Olá, eu sou a doutora Mônica Preto Guimarães, dermatologista na Clínica Graf Guimarães. E hoje eu quero falar para vocês como é a trajetória profissional para quem quer se tornar um médico dermatologista. Tudo se inicia com o vestibular para a medicina. Quando então a pessoa irá cursar seis anos na faculdade até obter o seu diploma de médico? Então a pessoa vai prestar um concurso que é muito concorrido para a residência médica em dermatologia. Ela vai se especializar então fazendo de um a dois anos de especialização em clínica médica e então mais dois a três anos de especialização em clínica dermatológica, cirurgia dermatológica e cosmiatria. Concluindo esses anos, ela irá prestar uma prova, uma prova bastante difícil para obter então o seu título de especialista em dermatologia. Foram então 11 anos de especialização para se denominar dermatologista.